O que aprendemos com esta crise financeira das lojas americanas? Bem, nesse canal da educação do comportamento financeiro, eu acho que é bem adequado para a gente falar sobre o tema. Por quê? Enquanto muitas pessoas estão falando assim, tá vendo? Não pode concentrar todos os seus ovos numa única cesta. Todo mundo já sabe isso. Tá cansado de falar isso aqui. Nunca concentre todos os seus investimentos, os seus empreendimentos num único lugar. Isso é mais que sabido. Mas a gente quer ganhar mais dinheiro. Natural também. Todos nós queremos. Então eu quero aqui colocar o seguinte. Não é a primeira e não será a última empresa a ter problemas financeiros. Aliás, você é sua empresa. Você tem problemas financeiros? Então, americanas têm, todos os outros magazines também têm. Tem umas pessoas falando aí que todas as magazines podem quebrar. Tem pessoas que falam assim, não vão quebrar. Em quem você acredita? Primeiro, você precisa entender que você é a sua própria empresa. Podemos até chamar assim, você SA. Olha que legal. Você SA. Você é a sua própria empresa. Para que você possa evitar um desequilíbrio desse nível, você precisa definir onde você quer apostar o seu recurso. Apostar? Sim. Porque quando você coloca também em renda fixa ou renda variável, você também tem seus riscos. Não existe investimentos sem riscos. Ok? Temos alguns que têm mais proteção. Por exemplo, quando falamos de um CDB, de uma LCA, uma LCI, até uma cadeia de poupança. Temos o fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil reais naquela instituição, pelo seu CPF, CNPJ. Então, você pode ter essa segurança a mais. Mas isso é suficiente? Sim. Para alguém que quer ser conservador, isso é mais que suficiente. Mas existe o risco ainda, ok? Mas vamos voltar aqui nas lojas americanas. Por que as pessoas investiram tanto dinheiro? Tem pessoas que realmente quase quebraram. Inclusive instituição financeira que estava concentrada, não vou falar aqui o nome dessas instituições, mas que estavam lá, investiram muito dinheiro, colocaram muitos recursos e ficaram com esta situação de instabilidade total. O que vai interferir em outros problemas também para com aqueles que investem nessas outras instituições que também terão os seus recursos afetados. Então, não só aquela que é direta, investiram em ações nas lojas americanas, mas também aquelas que as grandes instituições investiram nas lojas americanas e você investe nessa outra instituição. Então, por consequência, você também terá os seus rendimentos afetados por questões daquela instituição investir também lá nas lojas americanas. Então, é um processo cíclico. Quando existe um problema muito grave como esse, todo o sistema financeiro fica muito abalado. Natural que isso aconteça. Portanto, é necessário que a gente saiba fazer as nossas escolhas. Onde queremos investir? Que papéis são esses? E ainda, não colocar tudo em renda variável. Porque quando compramos ações, estamos empreendendo num negócio. Será mesmo que estamos analisando os riscos desses empreendimentos? Talvez não. Tem muita coisa ainda por vir. Eu acredito fielmente na educação do comportamento financeiro e na diversificação com responsabilidade e carimbo naquilo que você quer. Por exemplo, eu quero investir na minha independência financeira, na minha aposentadoria sustentável. Eu vou buscar um ativo, um plano de investimentos que eu não corra muito risco. Imagina uma pessoa colocando todo o seu dinheiro na loja americana para a sua aposentadoria. E agora? Como ela ficaria? Não pode. Se eu quiser até lá dar uma palinha, colocar lá 5, 10% nela, isso não afetaria o meu desempenho da minha aposentadoria. Perfeito? Então, olha só a informação. Vamos por partes. Não é o Jack? Vamos por partes. Vamos colocar de uma forma consciente. E aí, esse carimbo é importante. Mesmo eu estando investindo numa aposentadoria sustentável, eu deveria diversificá-la. Não colocar tudo num lugar só. Assim serão seus investimentos de curto prazo e de médio prazo. Quando a gente quer colocar esse dinheiro, eu preciso ter carimbado esses recursos financeiros. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou colocar numa aplicação só para ter melhores rendimentos. Não façam isso. Porque o rendimento de longo prazo paga-se muito melhor do que o rendimento de curto prazo. Aí você coloca tudo junto, você vai poder ter problemas de liquidez ou até de rentabilidade. Então, está aí uma informação importante. Eu acho que fica aqui um ensinamento. Quando a gente tem momentos como esse da loja americana, que a gente não deseja pra ninguém, é muito triste mesmo, mas a gente precisa ter como resposta os ensinamentos que isso traz. Na educação do comportamento financeiro, a gente é muito prevenido. A gente precisa realmente fazer essa lição de casa. A gente precisa entender por que nós estamos colocando nosso dinheiro e onde e por que estamos deixando ele lá. Quando a gente investe, nós estamos emprestando nosso dinheiro pra alguém. Se eu coloco no CDB, eu estou emprestando pro banco. Se eu coloco lá nas lojas americanas, eu estou emprestando lá pra que a loja americana capitalize e ganhe lucro. E com isso eu também melhoro minha vida. Percebe que você está realmente como credor, seja da loja americana, seja do banco, qualquer tipo de investimento que você fizer. Você é o credor e aqueles são os devedores. Agora, aqueles que te devem, você precisa saber quais são. Por isso a necessidade de você pulverizar, de você diversificar e ter uma grande cesta sem grandes riscos. Porque dinheiro, como você já ouviu aqui falar nesse espaço, ele não aceita desaforo. Lojas americanas, assim como Airon no passado, lá nos Estados Unidos, assim como muitas outras, quebraram e vão quebrar. Esta não é a última, mas você pode se prevenir sim. Você é responsável pelo seu recurso financeiro. Ninguém mais. Então, fica aqui uma orientação pra você. Nunca coloque todos os seus recursos em um único lugar. Em especial, quando se trata de dinheiro. E pra que você possa continuar a sua ascensão, seu desenvolvimento na educação do comportamento financeiro, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho pra receber minhas próximas notificações. E acima de tudo, faça com que a sua vida seja melhor financeiramente. Isso é muito bom. E por falar de não colocar todos os seus recursos financeiros num único lugar, eu quero aqui também apresentar e recomendar a primeira plataforma streaming de educação do comportamento financeiro, DFLIX. Esta plataforma vai fazer com que você se empodere de conhecimento pra evitar ainda mais você perder recursos financeiros. Não são fáceis de serem ganhos, mas são fáceis de ser perdidos, sem dúvida alguma. DFLIX está aqui na descrição. Vai lá e conheça.